Ainda na região nordeste, na LMG 676, um motorista de 40 anos morreu em um acidente. O carro que ele dirigia bateu em um caminhão. A vítima seguia sentido Araçuaí a Francisco Badaró. O veículo maior estava na pista contrária. O caminhoneiro disse à polícia que o carro invadiu a contramão, causando o acidente. Uma equipe do SAMU fez o primeiro atendimento constatando o óbito do motorista. E o corpo de bombeiros realizou as ações de desencarceramento após a liberação do corpo pela perícia da Polícia Civil.